Começa agora o programa Patrus Prefeito. Nos últimos quatro anos, o cuidado com a saúde dos belo-horizontinos ficou em segundo plano. Hoje, quem precisa do serviço público paga um preço alto pela falta de investimento da Prefeitura. Para um prefeito que tem sensibilidade, investir na saúde é prioridade. Mas hoje, infelizmente, não é o que acontece em BH. A Prefeitura dá sinais que se preocupa muito com os números, já com a vida das pessoas. E aí a realidade das ruas acaba sendo bem diferente daquela apresentada pelo atual prefeito na televisão. Estamos em frente à UPA Venda Nova. Aqui, no segundo e terceiro andares, deveria estar funcionando há mais de três anos a maternidade leonina Leonor Ribeiro. Só que não está. No primeiro semestre de 2009, as autoridades visitaram a obra prevista para ser entregue em julho daquele ano. A maternidade poderia realizar 350 partos por mês. De lá para cá, quase 9 mil partos deixaram de ser feitos aqui. A reclamação que eu mais ouço das pessoas que eu cuido é falta de medicamento. Medicamentos básicos, medicamento para pressão alta, medicamento para tratar diabetes, medicamentos para dor, coisas básicas para asma. Então, essa é a maior angústia das pessoas. E uma das minhas maiores angústias também. Porque faltando medicamento, a gente interrompe a cadeia do cuidado. Faltam médicos, faltam técnicos de enfermagem, enfermeiros. A demora em alguns nós, em alguns exames que são necessários de fazer, comprometendo a nossa avaliação clínica, nosso tratamento, comprometendo a vida até de alguns usuários. São 18 mil pessoas para dois médicos de saúde da família. O nosso centro de saúde, ele conseguiu, graças à mobilização da comunidade, a aprovação do orçamento participativo em 2009. Passaram-se quatro anos e até hoje não começou a obra. A gente precisa trabalhar em prol da saúde. Atualmente, a gente só está apagando incêndio. Uma das coisas que, para mim, faltou nessa gestão atual foi escutar os funcionários. E incluí-los na formulação de políticas, na discussão dos problemas de saúde. Então, faltou escuta, faltou inclusão, faltou acolhida dos funcionários por essa gestão. Quero discutir a saúde quase todos os dias nessa campanha. Aqui em BH, faltam médicos, falta pessoal especializado e faltam leitos. O tempo de espera para uma consulta com especialista ou para um exame é longo demais. De 2009 para cá, diminuiu o número de equipes de saúde da família e em dezenas delas estão faltando médicos. Está faltando gestão. Meu compromisso. Vamos mudar esse quadro. Patrus é mais ação. Patrus criou o Resgate, que anos depois inspirou a criação do SAMU em todo o Brasil. Patrus é mais inovação. Patrus reduziu em 30% a mortalidade infantil em BH. Patrus é mais ação. Patrus aumentou em 16 vezes os investimentos para a compra de medicamentos. Patrus é mais inovação. Patrus fez de BH a primeira capital brasileira a municipalizar a saúde. Com isso, reduziu as fraudes nas internações. Patrus é mais ação. Patrus garantiu às mães o pré-natal e vagas nas maternidades. Patrus é mais inovação. Em apenas três anos, Patrus triplicou o número de consultas médicas. Resultado, quase um milhão de pessoas foram atendidas sem precisar esperar meses. Patrus é mais ação. Patrus é mais inovação. Patrus. Aprovado na pesquisa por 80% dos belo-horizontinos. Patrus tem as melhores propostas para a saúde. Veja algumas delas. Patrus vai começar a abrir os centros de saúde aos finais de semana. Patrus vai aumentar de nove para 18 centros de especialidades, para reduzir o tempo de espera por consultas. Patrus vai construir um moderno centro de imagens para a realização de exames como raio-x, ultrassom, ressonância magnética e tomografia. E para fazer tudo isso, Patrus vai contratar mais médicos e pessoal especializado. Belo Horizonte é a primeira cidade que me recebe para fazer um comício depois que eu deixei a presidência da República. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu sou tocador de obra, eu sei fazer ponte, eu sei fazer viaduto. É maravilhoso que façam isso. Isso a gente aprende na universidade. Mas muito melhor é a gente ter um prefeito que além de saber fazer ponte, sabe cuidar do povo da cidade. É alguém que conversa com o seu semelhante olhando no olho. É alguém que é capaz de chorar ouvindo histórias das pessoas mais humildes da cidade. É alguém que está acostumado a ter em conta que fazer ponte, fazer viaduto é muito importante. Mas muito mais importante é a gente cuidar das crianças dessa cidade, das pessoas mais humildes dessa cidade, da classe média dessa cidade. Eu conheço muita gente nesse país, conheço muita gente no mundo, mas conheço pouca gente capaz de falar com o coração e com os olhos, com um pouco mais humilde, como fala Patrusa Lenias, futuro prefeito de Belo Horizonte. Estamos hoje aqui para renovar os nossos compromissos. Tudo o que nós pensamos e vamos fazer está vinculado ao compromisso com as pessoas. Se queremos fazer de Belo Horizonte a capital das oportunidades, vamos fazer também, presidente Lula, a capital da paz, a capital da vida. Eu tenho hoje dois netos com seis de cinco anos de idade. E esses netos renovaram profundamente, presidente, o meu compromisso com as gerações futuras. Tudo o que disser respeito ao cidadão, a cidadã de Belo Horizonte, vai dizer respeito ao prefeito de Belo Horizonte. Nós nunca vamos dizer que isso é responsabilidade do Estado, isso é responsabilidade do governo federal. Não! Nós vamos buscar os recursos, nós vamos fazer parcerias para que as pessoas possam viver com decência e com dignidade. Eu conto com cada um de vocês nesta grande arrancada, nesta virada que estamos celebrando hoje aqui na companhia de Lula e de todos vocês. Muito obrigado, um abraço afetuoso a cada um, a certeza da vitória e até 7 de outubro, se Deus quiser. Obrigado! 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 O que é isso?